Ai, finalmente, vou começar o filme, Claudinho. Silêncio. Manca pra pipoca, mano. A pipoca era pro filme, não pro trilha. Agora fica assim. Não. Ah, filme. Olha lá, olha lá. Eu conheço esse ator aí. É o... É, o nome dele... O nome dele... Ai, vou ter que fazer o xixi. Xixi! Lucesse, desculpa. Lucesse, desculpa. Lucesse, desculpa. Eu mexendo mais com o Zebson. Hiroshima na gazaça. Xuxi! Desculpa, desculpa, desculpa aqui. Lucesse, desculpa. Ô, Neymar e o Nero Junior, não chore. Nunca pensei que você ia chorar assim. Eu odiei, madame, tem ria. Que misericórdia. Xuxi, desculpa. Onde está o meu lugar? Eu não estou enxergando o meu lugar. Até aqui no banheiro alguém pause o filme pra mim. Eu conheço ele, claramente. Eu amo o Zebson. Eu também. Ô, Neymar. Ué, me manda pra Dubai. Cadê meu lugar, meu vinto? E eu vamo fazer o filme? Silêncio! Nossa, pra que gritar? Tamo em cinema, pelo amor de Deus. Respeite o Zapnema. Ô, silêncio aí. Deixa eu chorar em paz. A senhora dá uma respeitada no cinema aí, licença, viu? Respeita o meu filme aqui, mano. Você está errada. Mãe... Guarda-se, eu exijo os meus esquerdos e os meus direitos. Não podem fazer isso comigo. Alguém disse que pô...